Vamos começar de onde eu parei? Terceiro vídeo, mais um bate-papo sobre exclusivamente agora o NFT Eu vou avançar um pouco mais, mas é o NFT que é o nosso foco agora Sistema de fluxo laminar, beleza? É isso aí, Wagner Canal do Sítio Santa Rita Para quem está pegando esse vídeo, tem mais dois para trás aí Eu falei um pouco da história, como funcionam as minhas hidroponias Quais são os processos hidropôneos que a gente tem na região Ok? Vamos lá? NFT Bom, técnica de fluxo laminar de nutrientes Contribui para disseminar o cultivo Ela foi fundamental para disseminar o cultivo, eu vou dizer Eu coloquei só umas referências aí que vale a pena você pesquisar também Aí tem umas coisas que eu trouxe a teoria Porque na prática a gente já mudou algumas coisas Mas eu quero trazer teoria para que ninguém me questione muito nos vídeos, né? O Brasil foi o primeiro sistema de cultivo hidropônico adotado comercialmente Atualmente é o mais utilizado A solução nutritiva passa pelas raízes Com as espessuras de uma lâmina, né? Bem fininho, bem pingando, bem correndo num canal Em canais com 2% a 4% de declive Eu já acho que 2% é pouco Eu começo de 4% até 9% Eu jogo de 5%, 7% Como legal aqui para a nossa região que a água esquenta muito Essa é uma dica importante Aonde esquenta menos, talvez você pode ter menos declividade Deixa eu fazer aqui na prática aqui para vocês entenderem Eu estou aqui meio na... Todo mundo tem um pouco de gambiarra, né? Eu estou aqui na gambiarra também para fazer A mesa de hidroponia está assim Se eu coloco ela menos, vai funcionar? Vai funcionar, vai Mas se eu colocar um pouco mais de declive E tomando cuidado para a muda não escorrer Eu vou poder plantar dentro da esponja fenólica De alface, vamos dizer dessa forma E a água vai passar do mesmo jeito os minutos que eu quiser Se eu coloco ela aqui, a água passa mais devagar Naturalmente ela vai esquentar mais dentro do cano ainda Se eu coloco ela um pouco mais inclinada Ela vai passar mais rápido Passando mais rápido, ela vai voltar para a solução nutritiva Fazer oxigenação E quando ela vir de novo, ela já vai vir um pouco mais Um grau até mais fresco Isso faz diferença Então de 2% a 4% para 4% a 7% Vai mudar muita coisa? Não! Sabe por quê? Porque a água vai ser constante Ela vai continuar passando, no meu caso, 15 minutos Se eu passar mais rápido ou mais devagar Ela vai passar 15 minutos do mesmo jeito Ah, vai ter um problema de raiz Tem um problema de raiz? A raiz é solução para a gente Não é problema, não é isso? Beleza! O canais ao nível do solo Ou em plataforma elevada De concreto, madeira, plástico, metal Eu quero aproveitar o meu O que eu tiver em volta da minha casa Eu tenho aqui até de resto de construção Sabe? NFT Estrutura básica Reservatório de água Vou explicar aí no desenho que fica melhor Sistema de bombeamento Canais de cultivo Sistema de retorno ao tanque E o temporizador Que a gente fez um vídeo exclusivo sobre o temporizador Olha o desenho Fácil de entender Reservatório lá no 1 Dá para ver direitinho aí? Para aí para vocês entenderem um pouco A motobomba Está o vermelhinho ali O recalque Que a gente chama É onde empurra a água para o canteiro Não é isso? Tubulação de oxigenação De solução Que para mim Hoje É uma das coisas Importantíssimas Dentro da hidroponia Para não esquentar muito A solução nutritiva É... Barilh... É o caninho de entrada Barrilhete Barrilhete Falar bonitinho Barrilhete É... Eu falo que é o caninho de entrada Lá onde a gente controla O registro de entrada e de saída Lembra disso? Que eu já mostrei em outros vídeos Os canais de cultivo Lá onde está a alface Representada ali por esse verde ali, né? Que no meu caso ali Eu uso o cano de 50mm Que você já viu em outros vídeos Quem me acompanha O retorno da solução nutritiva Esse retorno No meu caso Eu sempre coloco ele enterrado Porque a terra é mais fresca, né? Então a terra já vai dando Diminuição na temperatura Temporizador Que vocês já viram Como que eu monto Da forma mais barata A nossa hidroponia Basicamente em desenho Seria representada Dessa forma Bem tecnicamente, né? Aqui eu trouxe algumas fotos De algumas outras Formas de hidroponia Que não sejam como eu uso Na caixa de solução nutritiva O cano de 50mm Mudas São produzidas em espuma fenólica Ou em pequenas recipientes Isso é bom dizer Tem gente que faz de outra forma Eu uso praticamente Todas as mudas Em espuma fenólica É importante Que a unidade De propagação Não se desfaça O que é desfazer? Porque tem gente que quer fazer De qualquer jeito, sabe? No meu caso Eu uso a esponja Porque eu coloco lá Ela não vai desmanchar Tem gente que quer fazer Substrato Em... 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 Vantagem do NFT Menor gasto de mão de obra Com limpeza Possibilita o fornecimento Adequado de nutrientes Sem necessidade de substrato Então eu coloco Tiro a solução nutritiva Se necessário for Eu não preciso substituir Todo o substrato Maior rapidez E menor custo De implementação É... Possibilidade de inúmeras De modificação Para ajustar a cultura Eu coloco menos declive Mais declive Eu posso aumentar A largura Diminuir a largura Economia de água E nutrientes Eu aqui Gasto muito pouco De água Eu tenho 12 mil furos Em uma hidroponia Aqui Se eu fosse jogar Uma água Molhando elas por cima Eu gastaria No mínimo 10 mil litros De água por dia Eu gasto No máximo 5 mil litros De água Por semana Na hidroponia Só pra vocês Terem uma conta Rápida aí Potencial de automação Permite a injeção De possíveis substâncias Reguladoras Crescimento Via solução nutritiva Então eu tenho Essa facilidade Com a NFT Tem desvantagem? Vamos falar agora Deixa eu ver aqui Acho que eu esqueci Do negócio aqui Ah O menor gasto De mão de obra É pra instalação Aquilo que eu falei De vigiar Guardar Correr atrás Sempre é necessário Então a gente tem Que ter o olho Direto na hidroponia Qual a desvantagem Do sistema NFT Funcionamento Inteiramente Dependente do Suprimento de energia No meu caso aqui Tem várias soluções No meu caso aqui Eu tenho uma caixa Mais alta Do que ela Pra que necessário For A gente abre o registro Mas o que mais A gente faz aqui Quando acaba a energia Já usamos Gerador elétrico É ligar A bomba costal E sair pulverizando Dentro da hidroponia Umas seis horas Sem água A gente quase Que não tem perca Pulveriza muito Por cima Molhando muito Irrigando muito Meu cunhado Por exemplo Tem um registro Lá no alto do morro Que ele abre E molha a hidroponia Bastante dificultado A esterilização Entre as colhetas Não garante A inserção De doenças De patógenos Por que? Porque você está lá Se um pet está com problema Possivelmente Se não cuidar Passaria para todos os outros O sistema NFT Tem maior utilização Para hortaliças Frutos Porém Pode ser utilizado Para qualquer tipo De planta Hortaliça Bulbos Plantas medicinais Aromáticas Plantas ornamentais Aqui só para Tirar um Muda de Maracujá Está vendo? Enraizamento perfeito Esse daqui também É tipo Uma leguminosa E as flores Que você já vira Até na minha Mesmo já tem bastante A produtividade A alface Em ambiente tropical De média De 70 dias Aí eu vou falar Da americana Que é 95 dias A gente consegue Tirar ela Com uns 15 dias A menos só Mas é dado técnico Do jeito que eu peguei Lá em algumas coisas Em alguns apostilhas Eu trouxe Lá do Comet Está vendo? 2008 Tempo de bancada Se você tiver É bom falar sempre Um berçário muito bom 30 dias 12 ciclos por ano Aí o pessoal Do convencional Vai falar assim Mas eu consigo mais Na nossa região São Nominhos No máximo 3 ciclos por ano Olha a alegria Da minha mãe Lá no meio Está vendo? Lá a bancada Por baixo Eu já mostrei Bastante Bastante vídeos Eu já fiz Bastante vídeos Mostrando A bancada Por baixo Tem condições E é muito fácil De fazer E é isso aí Galera Vou parar de novo Está chegando Nos 10 minutinhos De cada vídeo Dizer para vocês O quanto é fundamental Conhecer Para a gente Não falar besteira Minha hidroponia Todos os anos Que a gente Trabalhou 50 milímetros Por baixo Aqui no travessão Do resto da minha casa Aqui no travessão Da minha varanda Que sobrou Está vendo? Aqui uma adaptação Que a gente já fez Vão conhecer Vão entender melhor Para que a gente Possa conversar mais Beleza? Quem puder Compartilhar Curtir Canal do canal Wagner Canal do canal Ok? Abraço a todos Tchau